Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net Manos, tô hoje aqui pra dar um recado pra vocês, cara, sobre os brindes, cara Essa semana que passou aí agora, nós enviamos aí, da semana passada pra semana, 4.500 reais em brindes Vinha a Pix aí que tinha atrasado aí, e enviei mais uma remessa de skins aí, deu mais ou menos ali 120 skins Porém, cara, não acabou tudo ainda, foi nenhum, faltam uns 30% do pessoal pra receber ali E vai funcionar como, cara? Seguinte, dia 2 ou dia 5 vai cair essa segunda remessa de Pix aí Do dinheiro que o site vai mandar, e junto com essa remessa pra compensar Eu já enviei um pouquinho a mais de Pix ali pra quem recebeu, tá? Enviei 20% a mais, porém, pra recompensar esse atraso, eu falei com eles lá, conversei E eles vão liberar ali mil dólares pra mim, mais ou menos ali, e eu vou comprar tudo em gift card E eu vou dar de brinde pra vocês, cara, como vai funcionar? Todo mundo que teve ali, é, formulário do amigo 3, é, amigo, frente 3, frente 4, frente 5 atrasados Beleza? Frente 5, é, ali, não acho que não tem ninguém atrasado ainda, vai receber em dia Mas, caso aconteça dia 2, dia 5, acho que vai receber em dia, não vai ter nada Mas de qualquer jeito, frente 3, frente 4, frente 5, todo mundo que depositou ali Teve brinde atrasado, beleza? É, pelo menos ali, tem que ser pelo menos ali 10 dólares depostado, ou alguma coisa a mais assim, beleza? É, vai receber 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares, 20 a 50 dólares de gift card, beleza? Vai ser um gift card por pessoa, praticamente, beleza? Pode ser que a pessoa depositou seja um pouco mais, porém, vai funcionar da seguinte forma Pessoal, voltei, dei uma travada aqui no programa Cara, é o seguinte, como eu tava falando, todo mundo aí vai tá recebendo aí Quem, é, utilizou 3, 4, 5, frente aí Faz lá esse formulário, eu vou tá lançando o segundo vídeo de hoje, beleza? Lá pelas 10, 11 horas vai sair E, cara, é, você pega, faz o formulário E esse formulário lá, eu vou pedir um e-mail, senhor de contato Que nesse e-mail eu vou tá enviando o gift card, beleza? O gift card vai ser de 3, 5, 10, 20 ou 50 dólares Pode ser até que seja um de 100, dependendo de quando depositou Tipo, o pessoal aqui depositou mais de mil dólares aí, pode ser que receba Aí eu vou ver aí certinho como vai ser Que eu vou dividir pra todo mundo Mas, pelo menos no gift card, 3 dólares aí Você que depositou ali e teve seu brinde atrasado, você vai receber E, lembrando, gift card pra usar com o cupom 6FRIEND que vai ser lançado, beleza? Então, ou algum outro cupom que no dia que eu for às entregas Eu vou avisar, vou mandar no e-mail certinho, tá? Ah, vou usar o gift card, eu posso fazer formulário de brinde no gift card? Pode, cara No gift card você usou meu código? Pode, sem problema Beleza? Então é isso, um bônus aí pra ajudar vocês aí Pra recompensar aí esse atraso, não foi culpa minha Foi literalmente porque demorou ali pra enviar o site, enviar o dinheiro Mas, a gente já tá resolvendo isso daí Já vou, esse mês, já vou restocar Já pra deixar pelo menos aí igual Eu fazia 2, 3 meses de brinde aí guardado Pra poder não acontecer mais isso, beleza? Realmente teve muito formulário, cara Teve mais de mil formulário E só depois de 10 dólares, cara Pessoal, pegou pesado Mas é isso, bora lá, pessoal Lembrando, 5FRIEND que tá ativo Brindes normais Esse formulário tá aí na descrição Pode fazer, beleza? E eu vou também, em breve Vou fazer aquele bridge 2x que eu falei pra vocês que ia fazer, tá? Vai ter sorteio Vai ter várias outras coisas que tá chegando aí pra vocês Fica de olho, então Cara, temos 899 bônus points Vamos abrir 10 codezera, bora lá Sobrou 9, cara Uma falcão Uma canabit Falcão, canabit Blaze Eita F, mano F demais Nossa, é F demais F demais 156 F demais Deu muito ruim Nossa, se a gente tivesse abrido fala A gente tinha dado bem melhor, eu acho, tá? F demais Vamos na cala errada Beleza Cara, 895 dólares Caixinha do Bob Esponja Vamos deixar pra eu fazer um vídeo exclusivo da caixinha do Bob Esponja Próximo vídeo Cara Vamos abrir hoje Team Spirit 10 Faz tempo que eu não abro Team Spirit, tá? 10 Team Spirit Vamos ver O que vem pra gente? White Oat 14, 5, 10, 20 Nossa, nenhum Caraca, nenhum Profit Meu Deus do céu Tomou um prejuízo Nossa Senhora Felipeira 4 Felipeira M9 Baioneta Qualquer uma dessas duas aqui Tô feliz, ó Handwaps Parana Prince Pelo amor de Deus Parana Prince De novo De novo essa daqui Guys Eu ganhei um tempo atrás MP5 de 189 dólares E de novo veio ela, cara Não acredito, mano Não acredito De novo, cara Tá, ó Vamos abrir mais Já, pra vocês verem ela de novo, cara Vulcan Tá, deu ruim Mas foi uma Vulcan Cara Caixinha do Felipeira Dá God, tá? Caixinha do Felipeira Dá um Profit aí pra gente, cara Vamos ver aqui T-Prince Mentira Vê a luva Vê a luva Nem ferrando Nem Ferrando, cara 8, 23, 4, 800 8, 100 Cara do céu Eu vou falar pra vocês Se eu já não tiver tirado Tanto brinde esse mês Pra vocês Eu já ia tirar essa luva Mesmo que eu não esteja jogando CS Que eu sou sem tempo Cara Essa luva Quem tá ligado aí Na época que eu achei minha live lá É o kit Que eu amo Eu montei os kits do sonho Essa daí foi a luva que eu usava Cara Essa luva aí, ó É Outro patamar, cara Essa luva é linda, velho É linda Mano Insano, cara Insano Insano o Profit Que veio hoje aqui Western Rebel Glock P90 se move Hum Vamos ver essa daqui Veio Dragon King É Ah, interessante 8,88 Vamos ver aqui Cara Será que vem uma AWP aqui Vamos tentar uma Glock Vai ser mais humilde Uma Glock Não veio Uma Glock 1,96 Cara 1,96 Cara, vamos tentar aqui 1.500 com 1 dólar Já pensou? 0,8 E não veio Caraca, acertei quase cheio Mano, se temos uma luva 0,0089 Cara Isso daqui é menos de 1% Cara E pegamos essa luvinha Ela não vale isso daqui Esquece Ela vale muito mais Essa luvinha aqui Ela deve ser uns Brincando aí uns Deixa eu ver como que clica Pra ver aqui Ela deve ser brincando uns 1.100 dólar Na época que eu podia pegar Era 1.200 Deixa eu ver Hum, ela pode ser a War, né Ela pode ser esse valor aí Ah, pode ser Minimal Air Minimal Air Não tá esse valor, cara Eu acho É que eu acho Que aqui ela vale É, 900 Ela deve ser essa base 1.000, 1.000 dólar Cara, então, ó Profit Estamos com o Profit Hoje no CSGONET Luvinha Ó, 777 Vou fazer o seguinte Vamos abrir aqui O 777 é o sinal QNES QNES Neonor Só que não Cara, terminamos aqui Com 1.500 dólar Quase dobramos o saldo Luvinha A luvinha mais bonita Do CSGO Sem dúvida Não tem o normal Mais bonito que essa Na minha opinião É isso então, guys Estamos no Profit No CSGO.net Brindes aí pra vocês E é isso Quem puder deixar aquele like Se inscrever Eu agradeço Os vídeos estão aí Meio inconstantes Mas estão resolvendo isso daí Cara, tentando arrumar O tempo aí Que tá foda Mas em breve Vai ter muita novidade Boa pra vocês Valeu Boa pra vocês Boa pra vocês Boa pra vocês